Em 2013, a RTP juntou-se à Maratona da Saúde no lançamento de uma ação de solidariedade para obter verbas que possibilitem acelerar a prevenção, o diagnóstico e melhores tratamentos de doenças ainda sem cura, através da investigação científica. Este ano, a angariação de fundos vai ser dedicada ao cancro. Vamos mostrar-lhe o que de melhor se faz em Portugal. Contamos com cientistas da excelência, artistas e com as nossas estrelas da rádio e da televisão. Atenção, a ação vai começar. Sabia que a probabilidade de ganhar o Euro Milhões em Portugal é de cerca de uma em 116 milhões? Quantas vezes já jogou na sua vida? E sabia que a probabilidade de qualquer pessoa desenvolver algum tipo de cancro é de um para três? E quantas vezes já apostou nos nossos cientistas? O que eu gostava de vos dizer é que a investigação básica em modelos animais e em estudos populacionais tem permitido descobrir mecanismos de doenças que permitem intervenções que levam à prevenção de muitas doenças nas crianças e nos adultos. A evolução da medicina e a descoberta de tratamentos mais eficazes contribuíram para que eu vencesse o cancro. A investigação na área da saúde é uma fonte de esperança para qualquer pessoa que enfrenta uma doença e para todos os familiares e amigos que os apoiam. Atualmente estima-se que uma em cada três pessoas venha a desenvolver algum tipo de cancro. Mas nos últimos anos a taxa de supervivência duplicou em grande parte devido aos grandes avanços científicos com melhores meios de diagnóstico e tratamentos mais eficazes. Todos os dias a nossa investigação biomédica avança no sentido de produzirmos conhecimento que é importante para novos tratamentos, etc. No entanto esta investigação é cara e o financiamento que temos do Estado não é suficiente. E portanto é muito importante que haja pessoas privadas a contribuir para esta investigação. E esta investigação no fundo é para todos nós, porque todos nós temos membros na família que sofrem diferentes doenças para as quais nós estamos a fazer a investigação. A investigação científica tem contribuído muitíssimo para a melhoria da qualidade de vida dos diabéticos. E eu penso que é muito importante as pessoas que possam, que contribuam para financiar e continuar a financiar a investigação para cada vez termos melhores condições e conhecimento. Apoiar a investigação científica é apoiar o futuro. O futuro da medicina, o futuro da educação, o futuro das medidas políticas. Por exemplo, apoiar a investigação científica é ajudar os investigadores a encontrarem novos tratamentos para as doenças, novos fármacos possam ajudar. Acabei de voltar de Nova Iorque, onde era investigadora na Universidade de Rockefeller, e voltei para Portugal porque acredito que o que eu ia fazer lá fora se pode fazer cá dentro. Mas para poder fazer, preciso da colaboração da sociedade. Nos últimos 10 a 15 anos houve um salto exponencial na investigação científica em Portugal, que tem a ver, entre outras coisas, com o enorme investimento que tem sido feito. E mais uma vez, sem um continuar desse investimento e o mantê-lo, tudo poderia acabar muito em breve. Os condições em Portugal são ótimos para fazer investigação. Eu trabalho em vários sítios do mundo, em Holanda, que são o meu país, também nos Estados Unidos, agora estou trabalhando aqui, e temos condições perfeitas para fazer o trabalho nosso, como que eu consigo fazer nos outros países. A ciência está feita de maneira global. Eu tenho colaboradores em vários sítios do mundo, em Alemanha, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, e estamos sempre em comunicação. Por isso, a ciência não é só feita aqui em Portugal, mas tem que ser mesmo uma ligação para a ciência, tem uma rede global de cientistas que sempre estão em comunicação. A Maratona da Saúde, este ano, vai se dedicar a angariar fundos para a investigação em cancro. Eu trabalho todos os dias com doentes com cancro. Os tumores mais frequentes na nossa população são o tumor da mama, o cancro da mama, o carcinoma da mama, o carcinoma do pulmão, o carcinoma do colon, o carcinoma da próstata e depois o carcinoma do estômago. É isto que é a grande maioria dos nossos doentes. Nós precisamos, tratamos todos os dias doentes, mas precisamos de modalidades inovadoras, precisamos de drogas mais interessantes, precisamos de perceber mecanismos celulares inovadores e explicar um pouco de porquê que os tumores voltam, porquê que há metástases. E, portanto, é muito importante doarem dinheiro para a investigação em cancro. A Maratona da Saúde vai levar ao público português a possibilidade de unirmos esforços para o tratamento de doenças que ainda não têm cura através dos nossos cientistas. Investir na ciência é garantir às nossas famílias um futuro mais feliz e é prestar homenagem aos nossos familiares e amigos que não podemos ajudar.